Galera Elite com vocês aqui no Domingão, Elite companheiro Zé Ruffini e o companheiro Thiago Rante, bom dia Bom dia, salve a galera Não tá fazendo nada né, ó, criamos uma salinha aqui galera em Risfelda E aí eu vou mostrar pra vocês como que essa sala tá legal Cacei dali pra cá, dali pra cá, dali pra cá, Thiago Rante está na bota De um gamelo, é, chocolate pra missão de número 9, né, tem que dar 135 de score A gente já encontrou, ele tá localizando E aqui abatiam os gamos, tem outros gamos Mas tem um negócio bem legal ali, bem legal Deixa eu mudar esse cara pra cá e carregar esse outro aqui Vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Zé Ruffini Que eu já peço pra vocês comentarem, tá junto com aquela ali, ó Vai, fia do aégua, acho que foi até a que chamou O Fino, meu querido Uma fêmea de ré de pretinha Oi No domingão é bacana, acabou Bacana e mais Acabou de passar bem ali no campo Ó lá, ó, tá cheio de gamelos aqui Ela passou bem ali, ó Ela tava aqui e trotou, ela não tinha fugido ainda Ela não havia fugido ainda Vamos ver se a bicha vem, rapaz Foi bem ali, Thiago Hunt, ó No meio do campo A normalzinha trotou aqui Que deve ter sido aquela que tava enganchada ali E aqui do lado a outra, tá Eu só fui lá pro programa pra gravar Pra poder deixar registrado pra toda essa gente Só que já deu uma fuleiragemzinha aqui, né Tem muito gamo por aqui, ó Esses gamos aqui Eu abati um machinho E espantei esse resto por aí, ó Caçadinha boa, 16 abates Em 3.500 metros rodados ali Bem na mãe de lá pra cá Fui de 300, né Como sempre E 17 Caramba, Zé Rufo Tio, né? Não, ela fugiu Mas a normal tá vindo, ó Ali Ela tava junto Ó o gamelo vindo Sem vergonha Ah, ó ela aqui, ó Do lado do gamelo, cara Ó Como é bonita a bicha Ainda tava vindo um red Mano Olha o tamanho do red, cara Olha só o redzinho, cara O red não é tão grande, ó Ó a bicha ali, ó Pretinha, 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 cara Acho que minha primeira fêmea red A melânica Não, já abati outra, já Sei, lá eu abato o bicho Que sua porra Mas não lembro Esse não é um animal Que aparece muito fácil, não Olha isso E eu vou ter que garantir Por conta de que esses bichos vão fugir Garantiu que o meu amigo Zé Rufino Achei barra Ó, já rochei, já caiu Que tal, Thiago Rant? Uma fêmea melã Não é fácil deixar ali É, mas de vez em quando aparece, sabe E vocês viram como os bichos são ligeiros, né Eu não atirei, eles se assustaram ali Porque sentiram o cheiro, alguma coisa assim Você viu, correu o gamo pra direita Correu o gamo pra esquerda Estavam todo mundo agitado Até porque eu atirei ali antes, né Mas a bicha veio te chamar, né Eu avistei bem quando eu subi na toa Porque esses gamo estavam assustados pra cá O bando que eu atirei ali no machinho Machinho de 164, bem bacana Aí eles correram pra cá E eu vim seguir Aí é lógico que eu fui ver na toa, né Só que eu tive de garantir O abaixo da fêmea Que se desse a chance, já veio Ela ia desandar Olha, rapaz Pretinha, pretinha Olha que coisa, cara Esse é bonito Show de bola, olha isso Vamos lá Melânico Vou taxidermizar É lógico E aí vamos tirar o belo de um retrato Olha, minha bicha Eu acho que o Eduardo vai me ter que ajudar aqui no gamo Eu já te ajudei, eu já achei o gamo pra tu, cara Moleque, o bicho Ou vai dizer que isto não é ajuda Já não estás a ajudar, mas o problema é que nada está a colaborar comigo Já vou isto a me ver É 200 metros Mas eu falei pra ti Vai caçar o gamo Eu vou te ajudar a localizar o bicho Tu leva o ar e o sistema O que que tu acabou de me dizer? Eu não preciso Eu vou abater no chão Meu chão Que de coça aí É Ótimo, meu amigo É Tá bom Galera, ó Só alegria trazer um animalzão desse pra vocês aí Vocês viram muito show de bola Tá? Rufino, Thiago Boa sorte na caçada E bom domingo Valeu Amém Obrigado e gole